Você não ganha nada com live? Vem cá, que eu tá te explicar. Então, essa é a pergunta da Maria Eva. Ela diz que ela até hoje não ganhou nada com live. Queria saber se é porque ela faz poucas horas de live. Então, o que que acontece? Quando você faz live, tem três pontos muito importantes de monetização. Primeiro, 30% dos presentes que você ganha fica pra você, 70% fica pro Quai. Então, se você não ganha presentes, então você, no caso, acaba não tendo acesso a essa monetização. O segundo ponto importante é a tarefa diária, tarefa semanal, que só tem de vez em quando, às vezes não tem, às vezes tem um valor mais alto, às vezes uma tarefa mais baixa. Se você completar a tarefa que o Quai deu pra você, você recebe alguns coins. E tem o evento Recompensa para os Melhores Streamers, que ele é quinzenal, então vai do dia 1 ao dia 15 de fevereiro, o atual, tem que fazer 10 dias efetivos da live, live com duração mínima de uma hora, cada live tem um valor de popularidade, o Quai soma o valor das popularidades da sua live, classifica você em um ranking top mil. Se você se classificar no top mil, você ganha uma recompensa. Então, tem várias monetizações na live, mas existem várias regras também pra que você possa observar e se encaixar.